Olá pessoal, meu nome é a Patrícia e esse é o canal Lares do Lugar. Sete meses atrás eu vim pra Orlando com os meus dois filhos. Meu marido ficou em Porto Alegre trabalhando enquanto a gente vinha estudar. Eu queria fazer intercâmbio, já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, estudar inglês fora. Então nós viemos pra fazer esses sete meses de experiência, né? Nós gostamos e ao invés da Isabela voltar pra fazer o terceiro ano do Brasil, nós decidimos ficar. Nós voltamos semana passada, estivemos no Brasil semana passada. E como agora tá tudo vencendo, venceu o seguro do carro, porque eu fiz só pra esse período, venceu o leasing do apartamento, eu tô me mudando. Então eu vou recomeçar agora, porque tava tudo planejado pra acabar agora, né? Então, vou me mudar pra outro apartamento. E hoje as crianças estão na escola e eu tô aqui arrumando as coisas. Eu não acumulei muita coisa, eu não gosto de acumular muita coisa. Eu sempre tive só o necessário, então não deve ser muito difícil fazer a mudança. E vai ter vídeo de tour do apartamento também. Eu vou deixar um vídeo de tour do condomínio também, caso vocês queiram ver. O condomínio aqui é bem bonito. O que eu tô indo agora não é tão bonito quanto esse aqui. Mas Orlando tem lago por tudo, então pra ter uma paisagem bonita não é difícil. É tudo bem plano e com lago por tudo. Então no final da tarde, pôr do sol, fica com aqueles raios laranja, assim, refletindo na água. É lindo de qualquer jeito. É lindo de qualquer jeito. Primeira vez que eu tô mudando, eu não sabia como é que era o esquema. O pessoal da Spectrum vinha. Eu vou passar no meio dos matos aqui. O pessoal da Spectrum vinha, eu achei que eles iam no apartamento antigo primeiro, mas não. Tavam aqui no novo me esperando. E lá vim eu correndo. Sorte que é pertinho. Aí eu passando no meio dos matos pra cortar caminho, vamos lá. Tô no apartamento novo. Me assustei com o tamanho. Meu Deus, é o dobro do que eu tinha antes. É muito gigante. Gente, eu vou mostrar no canal. Não vou mostrar agora. Vocês vão ter que ver lá. Assim que eu conseguir me acomodar, vou fazer um vídeo mostrando. Isso é o aprendido número um. Traga todo o equipamento pra apartamento novo. Ele tem que estar aqui pra poder ser ligado. Eles não vão no apartamento antigo antes. Tem que estar aqui. Acabei de aprender isso. Apartamento vazio com internet. Agora falta tudo. E falta ir buscar meus filhos também. Tchau. 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 Eu ia bater uma foto, mas já que eu tô filmando, vai, né, ó, ó só, olha, que horror. Já fizemos duas viagens, eu e a Bela, o primeiro carro lutado até em cima, eu me fiz sozinha, e a Bela me ajudou a descarregar. E agora estamos tirando as coisas da geladeira, eu acho que falta mais umas duas viagens. Uma de nossas diversas viagens. E nós encontramos bons samaritanos que desmontaram o sofá pra nós e colocaram no nosso carro. E a Bela tá ali numa posição super confortável agora. É, bem legal. Nossa, subindo aqui, três adolescentes ajudaram a nós. Você não vai colocar ali. Ah, lá. Ah, ainda bem porque eu tô morta. Não falta uma mala? Falta. Ah, ainda não faltam mais coisas? Falta. Ainda tem que fazer mais uma viagem. Nunca vi um céu tão lindo quanto hoje. Não dá pra ver muito na filmagem. Tá neon. Nossa, tá muito linda. Meu Deus, que coisa linda. O lago ali ainda tá muito bonito. Nossa, tá muito linda.